Fala meu amigo Tony Viola, tudo beleza? A guitarrinha que você montou pra mim ficou show de bola Gravei um videozinho com ela aqui De uma música do Pink Floyd Um clássico Especialmente pra você, espero que você goste Ficou show! Vambora pra música! Vambora pra música! Vambora pra música! Vambora pra música!